Muito bem pessoal, então nós vimos que ácidos podem ser monopolipróticos em referência ao número de prótons em solução aquosa como nós vimos na Fundamenta 1. A mesma definição pode ser aplicada para as bases, ou seja, não bases polipróticas, mas polibases, ou seja, capazes de enviar mais de uma hidroxila. Contudo, a força de ácidos polipróticos pode variar em função do equilíbrio ácido-base em questão. Então, o que a gente aprende no começo da química, por exemplo, com o ácido sulfúrico? A gente aprende que o ácido sulfúrico é um ósseo ácido forte e se uniza em água pela reação. O ácido sulfúrico originalmente puro é líquido. Quando a gente dissolve uma coisinha de ácido sulfúrico líquido em água, forma-se dois prótons e dois íons sulfados, por conta da xenometria e da ionização desse ácido. Mas, o que de fato caracteriza o ácido sulfúrico como um ácido forte não é a presença de dois mols de H⁺ em solução, mas sim uma relação que existe com os equilíbrios químicos do ácido em si, ou seja, das etapas intermediárias na dissociação desse ácido. Então, como então ocorre a ionização do ácido sulfúrico? Então, a primeira etapa que existe na sua ionização é justamente quando sai o primeiro próton. Então, o primeiro próton sai do ácido sulfúrico e aí forma um íon chamado de bisulfato. Por que bisulfato? Porque nós temos cargas positivas do próton e negativas do sulfato. Então, bisulfato. Então, a primeira ionização do ácido sulfúrico, de fato, é muito elevada. Nós temos um valor aí de 6,31 na constante de equilíbrio. Portanto, é fato que a primeira ionização do ácido sulfúrico ocorre. Então, sendo a constante ácida maior do que 1, indica que o primeiro próton é representativo da força ácida do ácido sulfúrico. E onde vem e para onde vai o segundo próton do ácido sulfúrico, que está no bisulfato, ele entra em equilíbrio com o sulfato em solução. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que o íon sulfato, ele entra em equilíbrio com o H⁺ em solução e retorna a bisulfato. Isso é tão interessante que a constante de equilíbrio, ela é menor do que 1. Portanto, o que nós temos na realidade é que a constante de acidez do ácido sulfúrico é uma composição nessas duas etapas. Então, o ácido sulfúrico é forte por conta da primeira ionização dele e não pela quantidade de prótons em solução. Então, como é que a gente consegue enxergar de fato a ionização do ácido sulfúrico? Nós temos a primeira ionização, que forma o bisulfato, e o bisulfato em seguida, que forma H⁺, esse sulfato, SO₄²⁻. Se a gente somar as equações, lembrando que isso aqui é como se fosse uma equação, uma equação matemática, a gente cancela os bisulfatos, representando que o bisulfato formado foi consumido no equilíbrio. E no final das contas, nós temos aquela ionização do ácido sulfúrico que a gente já conhece. E como é que a gente consegue avaliar as concentrações, perdão, a constante de equilíbrio dessas reações? A gente faz a multiplicação das constantes. E quando a gente faz isso, a gente também elimina a concentração do bisulfato e sobra no final justamente a constante de equilíbrio esperada para a ionização supostamente total do ácido sulfúrico. Mas lembre-se que, dependendo do que você utilizar dentro da química, essa etapa pode ser importante. Nós temos também um outro exemplo de ácido poliprótico, que é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico não é um ácido forte, ele é um ácido moderado. Então, a força dele é dada por quem? Justamente pela primeira ionização dele, que aí forma o difosfato. Porque nós temos duas cargas positivas do próton, do H2SO4, PO4, e uma carga negativa do fosfato em si. E as ionizações sucessivas são também em equilíbrio, ou seja, não totalmente estarão disponíveis em solução. E no final, na soma das equações, os intermediários já são eliminados. O difosfato e o monofosfato são cancelados, ou seja, são consumidos na reação química. E quando a gente faz o produto das constantes que existem para cada etapa, nós chegamos justamente na etapa final. Ou seja, quando nós pensamos na ionização total do ácido fosfórico, são três prótons em solução e o fosfato, que é justamente representado na constante de equilíbrio. Raciocínios semelhantes podemos pensar nas polibases, mas boa parte das bases fortes tem somente um hidroxido dissociável, como é o caso das bases de metais alcalinos. As de alcalinos terrosos, você tem pelo menos, eu acredito que não exista nenhum tipo de base forte da família 2. Então, base inorgânica, ou seja, base de metal forte, somente os metais alcalinos. Então, boa parte das bases que restam são todas bases fracas. Vamos pensar, então, no hidróxido de alumínio, a LOH3. Então, vamos pensar que se ele possui três hidroxilas dentro da sua estrutura cristalina, então, isso quer dizer que ele tem três possibilidades de eliminar esse hidroxila. Então, está aqui OH, OH e OH. Quando a gente correlaciona as etapas da reação com as constantes de equilíbrio, a gente percebe que a hidroxila sempre está lá, mas só que há a formação de espécies intermediárias. Então, essas espécies intermediárias, elas podem depender também da concentração de OH- em solução. E como é que a gente tem a reação lípida? Ou seja, a reação somada em etapas. Nós temos aqui as três reações de dissociação do hidróxido de alumínio e os intermediários são consumidos. E quando a gente faz a multiplicação das constantes, nós chegamos exatamente dentro da reação líquida formada corresponde à constante de equilíbrio também formada. Então, nós temos três hidroxilas em solução. A hidroxila, ela está elevada ao cubo na constante de equilíbrio. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho a relação entre ácidos bases e fracas, que isso é uma coisa importante quando vocês estudarem, quando vocês forem estudar a parte de química analítica quantitativa, que está relacionada também com a força ácido-base. Então, até já!